Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Caraca, to meio apreciadão pra ir pra casa, mano Masia da peste, velho, não sei que danado foi isso que eu comi não, velho Infelizmente a barriga não tá muito legal Galera, fica atrapalhando, mano Galera, vou aproveitar o video pra fazer outro video aí no caso de ter que perguntas E vou falar um pouco sobre o meu escape Me perguntaram pra mim, Sidney, qual escapamento que você usa Só relacionado ao escape Sidney, qual escapamento que você usa Qual a diferença de escapamento fechado e ele aberto Qual a facilidade que você tem em questão de mudança do ronco Quanto foi o que custou o seu escapamento Então rapidinho, pra resumir Escapamento que eu uso é um Coyote Two-Way+, É um Coyote Two-Way reduzido, tá ligado? Muito reduzido do original E quando eu comprei ele, eu comprei ele no site da Roncar Acho que é um dos sites padrões aí que vende muitos escapamentos Coyote E eu paguei 680 reais com frete Expresso, tá? Comprei no cartão de crédito aí da minha mãe Então foi muito fácil, muito rápido de chegar Chegou com 4 dias O frete expresso é muito rápido, mano E aí ele chegou, mano Quando ele chegou pra mim era novidade, tá ligado? Eu vi ele na internet Mas não tinha visto ele em moto nenhuma, mano Eu só encontrei ele na internet Pô, que escapamento massa, velho Regulars no guidão, 2 em 1, legal Quando eu estiver estressado e não quiser escutar ronco Fecha a boca do cano de escape já era O cano de escape fica com barulho original Sidney, qual a diferença? Do escapamento aberto pra ele fechado, mano Toda, velho Escapamento fechado Ele tá original, mano Escapamento original prende muito a moto, tá ligado? Escapamento aberto Vamos dizer aí que ela chega a ganhar os 2 cavalos De potência, tá ligado? Que ela fica mais forte A boca é maior A saída de ar é maior, tá ligado? Sidney, como é que funciona a troca de ronco? Aqui, ó, mano Tá aqui a borboleta A asfazinha de borboleta Que você mexe aqui, ó Fechou aqui, ó Ó o barulho Já tá barulho original, mano Tá esse barulho Porque eu tirei a borracha do filtro, tá ligado? Aí fica assim, ó Entendeu? Mas se não tivesse a borracha do filtro Tava um barulho de cano de escape original mesmo Assim que eu comprei ele Eu não tinha tirado o filtro ainda Nem parecia que eu tinha cano de escape, mano Quando eu deixava ele cano de escape fechado Mas aí a gente só anda assim, ó Né? A moto fica muito mais esperta com ele aberto Do que ele fechado, velho Então já aproveitando o gancho também Pra falar pra vocês que escapamento 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 esportivo Perguntaram lá também, né? Sidney, escapamento esportivo Dá mais saída e perde de final Soube que escapamento original Ele perde de saída, mas ganha de final Mano, eu acho que isso é mito Eu não tenho certeza pra te responder sobre isso Mas pra mim eu acho que é mito Desde o momento Que eu boto minha moto pra andar com escapamento aberto, velho Ela ganha potência de qualquer forma Tanto de saída quanto de final Pra mim, eu acho que ela ganha potência aberta Por quê? No caso do escapamento esportivo Porque a boca do cano de escape de saída de ar É muito mais aberta, mano Tá ligado? A saída de ar é maior Então com certeza a moto sempre vai ter mais força Tá ligado? Espero que eu tenha respondido aí Algumas perguntas pra vocês aí Se ficou alguma aberta, velho Depois eu vou fazer mais videozinhos Falando um pouco mais a respeito Eu ia fazer, tipo assim Um vídeo falando muito mais Sobre o meu escapamento Mas ele não tem tanta diferença dos outros, velho É um escapamento como qualquer outro esportivo A única diferença é que ele tem A borboleta pra você fechar e abrir A hora que você quiser Na mão Tá ligado? Mas a saída de ar A mesma coisa que um TRS De que um coiote boca 8 De que um boca duplo De que um boca 0 De que um fortuna É a mesma coisa, velho Beleza? Então é isso aí Gostou do vídeo? Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Favoreita Pra ajudar na divulgação do nosso canal, velho Se ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho Inscreva-se E é nóis Valeu, valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau